Olá amigos, o canal Deep Web Brasil falará sobre Papillon. Mas antes de começar o vídeo, dê uma curtida e se inscreva no canal. A verdadeira história de Papillon. Laudo da polícia federal confirma que o famoso prisioneiro francês que fugiu da ilha do diabo viveu seus últimos anos no Brasil e teve sua obra roubada pelo escritor Henri Charriere. Ele se tornou famoso mundialmente em 1969, ao publicar o livro Papillon, no qual contava sua fuga espetacular, ocorrida em 1935, da ilha do diabo, o sinistro complexo de presídios que a França mantinha na Guiana Francesa. O sucesso foi ainda maior quando a história do prisioneiro Henri Charriere, o Papillon, chegou às telas dos cinemas em 1971 em uma superprodução de Oluori, com Steve McKean no papel principal. Em 2017, o filme ganhou uma nova versão, com Charlie Eonon no papel principal. Mas Charriere, um homem de poucos estudos, era uma gigantesca farsa. O verdadeiro autor de Papillon foi outro fugitivo, Genebel Benoit, um intelectual que falava quatro línguas e liderou um grupo de presos. Entre eles Charriere, façanha relatada em seu livro A Ilha do Diabo, Driglottini no original, Prémio Pulitzer de 1938. O sucesso do livro na época fez com que a França terminasse por desativar o presídio por onde passaram, e morreram, em boa parte, milhares de prisioneiros. Depois de fugir para a então Guiana inglesa, Genebel Benoit, o verdadeiro Papillon, radicou-se com seus parceiros em Roraima desde 1940, morrendo em 1978, aos 73 anos, e sendo sepultado na Vila Surumu, no norte do estado, hoje parte da terra indígena São Marcos. Esse aparente fim obscuro de Belbenoit concluiu uma trajetória de vida cheia de intrigas. 13 anos de desterro, 1922 a 1935, na Ilha do Diabo por assalto, livros de sucesso, identidades falsas, um assalto milionário e muitos negócios com garimpos de ouro, diamantes e metais preciosos. Além, é claro, da história de como os manuscritos dos livros Papillon e Banco, escritos por René Belbenoit na Vila Surumu, acabaram nas mãos de Charriere. Os dois primeiros livros de Belbenoit, Elontreal e Drake Lottini, foram publicados no Zewa graças a amizade que ele construiu durante anos de correspondência, ainda na prisão, com a escritora americana Blair Niles. Os dois acertaram ainda que um dos fugitivos, de nome desconhecido, deveria seguir para o Zewa e assumir a identidade de René Belbenoit, como medida de segurança para o grupo que ficou na América do Sul. Esse falso René, que morreu em 1959 na Califórnia e teve corpo cremado, acabou sendo vital para que a verdadeira identidade de Papillon fosse comprovada este ano no Brasil. Foi comparando fotos dos dois com a identidade de Belbenoit, tirada em 1973, que os peritos da Polícia Federal Paulo Quintiliano e Marcelo Rubac, depois de seis meses de trabalho em computador, chegaram à conclusão de que o verdadeiro René, o Papillon, apelido que ganhou na prisão ainda na década de 1920, é o que morreu e está enterrado no Brasil. Usamos um programa de computador que desenvolvi em minha tese de doutorado e que permite a identificação precisa de pessoas através de imagens faciais, diz o perito Paulo Quintiliano. Isso mostra que eu tinha razão ao garantir que Papillon tinha vivido décadas e morrido em Roraima, comemora o fotógrafo e escritor Platão Arantes, autor de dois livros sobre o caso. Medo dos Alemães, René e seus parceiros, que estavam sendo bem sucedidos no garimpo de diamantes e de ouro na guiana inglesa, decidiram vir para o Brasil em 1940, depois que as tropas de Hitler invadiram a França, deixando o Reino Unido na mira dos nesistas. Preocupado com o domínio alemão, ele convenceu os outros a fugir para o Brasil. O grupo subiu de barco o rio Demerara e depois fez uma caminhada de 23 dias pela mata e pela savana, até chegar às margens do rio Mau. Eu estava na frente de nossa casa, uma fazenda à beira do rio, quando ouvimos os chamados de um grupo de homens do outro lado. A fazenda de papai era o ponto de passagem no rio Mau e meu pai me mandou pegar a canoa e trazer o pessoal, conta Rui Menezes, o seu bebê, 77 anos. Na época, ele tinha 12 anos e ficou admirado com o chefe do grupo, que falava perfeitamente o português, apesar do forte sotaque. Além de René, integravam o grupo Maurício Aberte, José P. Guilhermin Marcel, Charriere e Roger. Em uma região que era um enorme e desértico município do Amazonas, os fugitivos sentiram-se seguros. Maurício casou-se com uma nativa, teve três filhos e implantou o cultivo do tomate na região. Sua influência foi tão grande que conseguiu que a vila do Mau se tornasse a vila Normandia, em homenagem a sua região natal na França. Belbenoitte, que tinha recebido um bom dinheiro, fruto do sucesso de seus livros no Zouar, investiu no garimpo de diamantes e ouro, além de colaborar com os americanos, interessados na pesquisa mineral da região. Mas não ficou apenas nos negócios. Fiel ao seu passado bandido, em 1942 René comandou o bem-sucedido assalto filial da empresa J.G. Araújo, em Boa Vista. A empresa era um entreposto que fornecia víveres e todo tipo de equipamento para a região que é hoje o estado de Roraima, e ainda negociava com ouro, diamantes e servia como um banco informal. Platão Arantes ouviu testemunhas que suspeitam de conluio entre os donos da empresa, os devedores e até as autoridades da época. O assalto serviu de tema, anos depois, para o livro Banco, de Belbenoitte, que também lhe foi roubado por Scharriere. Ascensão e queda, quando Roraima virou território em 1943, as investigações, que eram comandadas de Manaus, foram encerradas. Conheci o René em 1943 e fui seu sócio durante mais de 10 anos em garimpos no Rio Mau e em outros lugares da região. Só em 1961 tive certeza de que ele tinha sido o chefe do assalto, conta Alfredo Ferreira Nunes, o professor Parazinho, 84 anos. Ele garante que o amigo era muito inteligente e ganhou muito dinheiro. Quando não estava escrevendo, o René estava fazendo bons negócios. Ganhou muito dinheiro, mas, no fim da vida, perdeu tudo de maneira muito estranha. Mas quem se aproveitou dele ficou sem nada. Até as terras passaram para os índios, comenta Parazinho. Ele não tem dúvida de que Scharriere traiu seu amigo. Ele fez sacanagem, colocando seu nome nos escritos do René. Todas as histórias do livro e do filme são do René. Ele me contava, garante. Maria do Socorro da Cunha Camilo, 58 anos, também se lembra bastante de René. Ela conheceu o verdadeiro Papillon quando pequena, no Surumu, onde seu pai tinha uma fazenda. René, que tinha um armazém e bar que abastecia a região, gostava de contar histórias para crianças e adultos, lembrando de suas aventuras. Maria do Socorro só percebeu a dimensão das histórias em 1981, quando o filme Papillon estava sendo exibido na TV. Eu não estava prestando muita atenção até que vi a cena do teste com a jangada de cocos. Virei para meu filho menor e disse, essa é a história do padrinho da Ana, sua irmã. Ele perguntou como eu sabia e respondi que durante anos, desde garota, ouvi o velho René contar como ele e uns companheiros fugiram da Ilha do Diabo. Recorda. Os destinos de René Belbenoite e Henri Scharriere, que haviam se separado em 1943, quando o falso Papillon foi para a Venezuela, voltaram a se cruzar em 1955. René tinha recebido um pedido de um diretor de cinema americano, amigo do casal Niles, para que transformasse o livro Draglote em uma espécie de roteiro para o cinema. Mas que contasse a fuga de apenas um prisioneiro. René escreveu um calhamaço e considerou que a forma mais fácil de mandar o material para o Zewa era via Venezuela. E contatou Scharriere, que trabalhava no Porto. O falso Papillon guardou os manuscritos, que estavam em inglês, durante anos. Quando soube da morte do falso René Nozeuá, contratou um jornalista francês que morava na Venezuela e lhe devia dinheiro para fazer uma adaptação em francês. Acrescentando mais um fugitivo. E, em 1969, depois de ter mandado tatuar no peito uma borboleta, lançou como seu livro Papillon. Em 1971, Scharriere mandou emissários à Vila Surumu para pegar os originais do livro Banco. René estava quase cego, com catarata e uma doença no nariz. A dúvida se era câncer ou leishmaniose, e cedeu às pressões. As divergências entre os dois livros ajudaram a expor o Scharriere como um farsante. Ele gastou praticamente todo o dinheiro ganho com o livro e o filme Papillon na produção de outro filme que foi um fracasso total. E morreu pobre, destruído pela bebida, em 1973. Em Roraima, já existe um movimento para transformar a Vila Surumu em um museu vivo do verdadeiro Papillon. E trocar a Cruz Branca sem identificação por uma tumba à altura do novo ídolo do Estado. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou do vídeo... Música